Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser sobre o denfal, tá? Eu tenho que fazer alguns replantes, né? Vou mostrar pra vocês as dificuldades que eu tive com eles, tá? Com problemas de ferrugem. Então, eu separei três aqui e essa semana eu vou estar fazendo o replante, tá? Esse aqui, ó, eu ganhei do meu filho, né, ó, e da minha nora. Lindo, ele é verde. Tem um pouquinho de rosa aqui, ó, mas é pouca coisa no labelo. Ele tá plantado aqui no... na brita e na semi-hidroponia. O motivo que eu vou fazer a troca, gente, ó, é ferrugem, tá vendo? Eu não sei o que aconteceu, mas eles não estão bem. Ó, tá com broto muito bonito. Olha só, a brotação linda. Demais, gostei. Mas eu tive muito problema com... com ferrugem, né? Esse foi um dos maiores problemas que eu tive com os meus denfais, foi os ferrugem. Esse aqui, eu tive problema demais. Eu perdi ele totalmente. Tive que arrancar todas as folhas, né? Todas, 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 olha. Mas, deixei ele aqui. Ainda tem alguma coisa aqui de ferrugem. E o que aconteceu? Ele é um bendrobe maravilhoso, muito lindo. Eu deixei ele e ele tá saindo esses cakes, tá vendo, ó? Essas mudas, ó. Tá? Então, eu deixei ele aqui. Por quê? Olha só que coisa linda, gente. Eles aqui, ó. Eu deixei aqui, por quê? Olha só a raizinha, ó. Porque eu vou replantar ele depois também, né? Vou colocar ele num vaso bem bonito. Vou deixar ele se desenvolver mais um pouco. E vou replantar. Esse aqui, ó. Eu tive que tirar, tá vendo, ó? Deixei ele num cantinho e ele tá saindo broto, ó. Tá vendo? Esse broto lindo. E esse daqui, aí eu deixei ele aqui, ó. E esse daqui, eu tive que tirar também, ó. Deixei ele num cantinho e ele tá soltando esses cakes, ó. Tá vendo? E já tá na hora já de replantar. O que eu vou fazer? Vou plantar tudo junto, tá? São espécies diferentes, são flores diferentes. E eu vou plantar ele junto, tá? Porque é pra dar a floração bem mais, né? Vantajosa, bonita. Então, olha só. Como é que tá? Tá vendo? Aqui, se eu não me engano, tem dois pés de denfal, ó. Aqui é um cake, aqui também é outro, ó. Um outro broto. Aqui. Esses bubos aqui, ó, que estão aqui, são todos bubos velhos, tá? Que eu deixei. E tem esse daqui, que tá a coisa mais linda, né? Ontem mesmo, eu fiz um replante também de Dendobre Lodigese, né? Olha só. Coloquei eles aqui tudinho, ó. Tá vendo? Eu tirei daqui os cakes, ó. Ainda tem bastante cake. Né? E replantei ele aqui, ó. Então, espero que isso desenvolva, né? Bastante. E vamos esperar, né? Mas o meu intuito hoje mesmo era falar dos denfais, tá? Que eu gosto demais. Mas tenho poucos, né? Não tenho muito, tenho poucos. Mas os poucos que eu tenho, eu tive muito problema, né? Com ferrugem. Eu acho que eu vou até mostrar uns ali pra vocês como é que tá, tá? Com problema de ferrugem. Gente, é horrível. E, na verdade, eu tava sem os produtos pra eliminar, né? Que eram o enxofre ou a cauda bordalesa. Ó, aqui eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho outro denfal, ó. Tá vendo, ó? Tá com broto super lindo. Mas o problema é o ferrugem. Que ataca. Olha só aqui debaixo da folha, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Por causa da claridade, ó. Tá vendo? Então, essas folhas, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar pra vocês verem. Tem outro aqui também, ó. Esse aqui também é outro denfal, ó. Ele também tá com floração verde. Tá todos assim, ó. Na pedra brita, mas com problemas de ferrugem, tá? Então, eu vou ter que tirar eles daí. E colocar eles em algum lugar, né? Deixa eu ver se eu consigo colocá-los aqui pra vocês verem. Olha só. Olha só. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha só. Tá vendo? Isso é ferrugem, gente, ó. Isso acaba com o denfal. Acaba com as plantas, ó. Então, eu tenho que tá arrancando, ó. Folhinha nova. Tá vendo? Tive muito problema com ferrugem, ó. Muito problema mesmo. Ele tá na brita. Olha que brotolinho esse aqui, ó. Que saiu, tá vendo? Que é pulgão, né? Ó. Aqui também, ó. Um broto muito bonito. Tá vendo? Enraizando perfeito, ó. Na brita, tá? Não tem o problema. Mas o único problema é esses ferrugem, gente. É esses ferrugem. Eu tenho que arrancar essas folhas deles pra não sair mais, tá vendo? E eu preciso trocar, tá vendo, ó. Aqui também essa folha. Então, ele fica peladinho, ó. Mas tá na brita, ó. Enraizadinho, bonitinho, tá vendo? Então, é esse o problema que eu tô tendo. Então, eu vou ter que replantar ele, né? Vou ter que replantar e colocar ele num lugar melhor, né? E ver se eu consigo fazer. Aqui também é outro denfal, ó. Aqui tá um broto novo. Esses aqui, ó. Esses bubos velhos. Eu tive que tirar todos. Todas as folhas. Devido a esse ferrugem, gente. É terrível, ó. Broto novo aqui. Broto novo. Ele tá aqui dentro desse vaso. Tá vendo? Ele já floriu. Mas é complicado. E vou mostrar outro aqui pra vocês, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui também é um denfal. Tá vendo, ó. Tá na madeirinha. Ele vai florir, ó. Tá com haste floral. Olha só que broto lindo esse. Tá vendo? Então, aí eu preciso fazer um replante, né? Aqui, ó. Eu coloquei os dendobres, os olhos de boneca, ó. Na parede. Tá vendo, ó. Tá bem bonito. Tá todo enraizadinho, ó. Ó. Vai ficar bonito. Todo buraquinho que eu coloco. Eu coloco um dendroba, olho de boneca. E olha aqui, ó. Que coisa linda. Já tá grudando na parede aqui, ó. Tá vendo? Esse é um denfal vermelho, se eu não me engano. Foi a minha amiga Romilda que me deu. Então, tá bem aqui, ó. Tá bem grudadinho. Tá vendo? Já tá todo enraizadinho. Eu vou ver se eu consigo fazer esse replante dele também. Aqui, gente, ó. Encapsulou, ó. Que coisa linda. Essa aqui é uma laélia, né? É rupícola, ó. E ela encapsulou aqui. Tô bem feliz. Aqui também, ó. É outro dendobre lodigese. Tá vendo, ó. Tá no tronquinho. Tá cheio de brotinhos, ó. Cheio de broto. Tá coisa mais linda, mais linda, mais linda. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha só o meu dendobre o Pierhard, gente. Coisa linda. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Os botões. Falar um pouco, né? Ó. Ah, teve uma pergunta também. Hum. Foi um rapaz. Até esqueci o nome dele, meu Deus. Ontem ele comentou no meu vídeo. Ele falou que... Ele falou assim... Nossa, você corta as raízes das suas orquídeas. Todos os vídeos que eu vejo é falando que não pode cortar raízes. Eu falei assim... Não. Eu corto, tá? Não tenho problema com raiz. Problema de cortar raiz. Eu sempre corto. Muitas pessoas não cortam raízes. Mas eu corto. Sempre cortei. E não me arrependo. Tá? Aqui eu cortei, ó. Já tá saindo broto, ó. Eu não cortei tudo. Mas eu cortei. Mas olha aqui, ó. Enraizamento. Tá vendo? Essas aqui eu cortei também a zero. Tem vídeo meu aí, gente. Que eu mostro eu cortando raízes, né? Vocês sabem que eu corto raízes. Então, eu nunca tive problema. E ele falou pra mim... Nossa, interessante. Então, eu falei pra ele, tá? Que eu corto sem problema nenhum. Né? Muitos não cortam. Eu não gosto, gente, de deixar muita raiz. Porque toma muito vaso. Entendeu? O vaso fica muito cheio só de raiz. Até pra você colocar um substrato. Ele é ruim, né? Quando tem muita raiz. Então, ó. Enraizamento perfeito. Vocês sabem que esse aqui tem poucos dias. Que eu plantei. Tem vídeo aí, tá? Então, não tem um problema. Só queria explicar pra ele. Que eu sempre cortei raízes. Até comentei lá. Olha. Todas essas aqui, ó. Eu cortei a zero. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Ó. Então. Era só isso que eu queria falar. Né? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.